Dona Maria Lúcia ficou surpresa. Foi mais rápido que eu pensei. Foi maravilhoso, eu gostei. Depois de um início de vacinação com muito tumulto e filas quilométricas, a procura pela vacina nos postos de saúde tem se normalizado. No Cais Chacra, do governador, na região leste de Goiânia, a fila estava pequena e bem rápida. Conseguiu vacinar? Consegui. De boa, tranquilo. Consegui vacinar e foi rapidinho, graças a Deus. Cheguei aqui e não tem nem 15 minutos. Consegui vacinar, meu irmão, graças a Deus. O balanço preliminar apontou que em Goiânia já foram vacinadas 91.200 pessoas. Em Aparecida, 47 mil. Na cidade, a vacina tem faltado em alguns postos, mas a secretaria garante que os estoques já foram reforçados. A gente já fez uma nova distribuição para a Aparecida de Goiânia, então hoje eles já estão recebendo essa nova remessa para dar continuidade na campanha. No primeiro lote, o Ministério da Saúde enviou 648 mil doses da vacina para Goiás. Já chegaram outras 300 mil unidades no estado. O estoque foi reforçado já de olho nos grupos de risco que vão ser imunizados na semana que vem. Grávidas, mulheres que deram à luz e crianças menores de 5 anos. De acordo com o último boletim epidemiológico, já foram confirmados 92 casos de H1N1 em Goiás. 13 pessoas morreram em Goiânia, Trindade, Rio Verde, Anápolis, Jaupassi, Hidrolândia e Morrinhos. Por enquanto, a possibilidade de vacinar toda a população do estado está descartada. A vacinação é importante dizer que ela é exclusivamente para os grupos de risco. E ainda, gente, é importante a gente lembrar que mesmo as pessoas vacinadas, a vacina não é a única medida de prevenção e controle. Quem já se vacinou, está aliviado. O cara da minha idade, com 72 anos de idade, tem que se preocupar com essas coisas, né? Eu estou aliviada sempre. Graças a Deus que eu ando certinho com as vacinas, né? A gente está sempre aliviado.